Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Separei algumas informações para compartilhar com vocês. A primeira delas é sobre a PetroRio. A empresa divulgou ontem o seu balanço do quarto trimestre de 2021 e ela registrou lucro líquido de R$894 milhões. Este resultado é 32% maior na comparação com o quarto trimestre de 2020. No acumulado do ano passado, o lucro líquido da empresa foi de R$1,3 bilhão, o que representou um salto de 152% quando nós comparamos com a lucratividade do ano de 2020. De acordo com a empresa, alguns dos fatores que impactaram diretamente no seu resultado financeiro foi o crescimento das vendas e também o aumento do preço do petróleo Brent, que atingiu R$86,40 no mês de outubro. Outra informação que eu separei para vocês é sobre a WEG, que divulgou ontem que o seu conselho de administração aprovou o pagamento de R$861 milhões na forma de dividendos para os seus acionistas. A data com vai ser o dia 18 de fevereiro, que é a sexta-feira desta semana. O valor que vai ser pago por ação é de R$0,20 e esse pagamento vai acontecer no próximo dia 16 de março, no mês que vem. Hoje, a empresa vai divulgar o seu balanço do quarto trimestre de 2021 e o BTG Pactual faz recomendação neutra para as ações e enxerga o preço-alvo em R$45. Já a XP Investimentos espera que a WEG vá divulgar bons números devido ao cenário de sólida demanda por produtos de ciclo curto e também por causa da depreciação do real frente ao dólar. Então, essas são duas empresas, pessoal, que eu acredito que valem a pena a gente acompanhar o desempenho das suas ações no pregão de hoje. Agradeço a atenção de vocês até aqui e até o próximo vídeo.